É isso aí, a Val Marchiori falou da Jojo Toddynh e ela não gostou nem um pouco, né? Mas ela quando xinga e ofende a Cariúcha, porque a Cariúcha deu uma opinião sobre ela tá fazendo apologia ao macho dela, né? Exaltando, colocando o macho dela lá no pódio, né? Ela achou ruim, chamou ela de analfabeta, disse que ela é uma mulher PU, é insignificante, desmoralizou outra mulher igual a ela, igualzinha a ela, que veio da periferia igual a ela, que foi pobre igualzinha a ela, que sofreu as suas desilusões igualzinha a ela. Então ela não respeita ninguém, Jojo Toddynh não respeita ninguém e fica se escondendo atrás da roupagem dela, atrás do que ela chama de direitos, pra escrachar e diminuir outra pessoa, igual ela fez com a ex-mulher do atual dela, igual ela fez com a filhinha de dois aninhos, um anjinho ainda, do marido dela. Mas os videntes todos já estão dizendo que eles vão se separar e ela vai sofrer o dano. Aí ela vem dizendo que tudo que ela queria era fazer uma laranjada, né, com a Val Barquiori. Então, gente, olha, vocês têm que prestar bem atenção que ela é astuta. Antes eu admirava a Jojo, tá? Antes que venham me atacar aqui, eu admirava, sim, muito a Jojo. Mas quando eu percebi que a arrogância e a soberba dela ultrapassam o que é de normal, eu me afastei, tá? Eu me afastei. Eu tô aqui, ela tá aqui, eu já tô até tampando a foto dela porque eu não quero que ela apareça. Então eu me afastei, pra mim, insignificante agora. Viu como ela é louca, desvairada? Pra humilhar a outra, ela serve, né? Mas quando a Val Barquiori fala umas gracinhas dela, ela acha ruim, né? O desenho da camisa dela. Meu Deus, é melhor ser minha amiga, que eu te boto lá. Bocão, né? Ei, para, que tá feio pra você. Tá feio, ô, pra você. Agora tá incomodada de novo com a minha vida. Meu amor, o dinheiro é meu e eu faço do meu dinheiro que eu quiser. Minha família tá bem. Só prosperidade. Você tem alguma coisa? Você fez alguma coisa pela sua família? Pelos seus pais? Pelo seu pai, eu não sei nada. Pisa, pisa. Você é fodida. Se você pisa, amanhã você é pisada. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Olha o que ela falou pra carinhosa. Você é ratazana de esgoto. Nem pra puta você serve. Porque puta, de verdade, são minhas amigas que tem... Já imaginou se a Marquiori, a Val Marquiori falasse isso dela? Você já imaginou? Ela seria a santa. Eu tive a soltadinha. Eu gosto da Jojo. Eu gosto dela. Como cantora. Acho legal aquela música. Só fez uma também, né? Negócio do tiro, não sei do que. Ela não tem alguma música dela. Essa é a que eu gostava. Conheci a Jojo no Baile da Vogue. Um dos bailes da Vogue que nós fomos. Ela tá. Aí me chega um repórter, Camila. Falando, Val, o que você achou das musas? Eu falei, quem que são as musas do Baile da Vogue? Sempre tem as mulheres. Aí tava a Sabrina Sato, que já foi musa ANV, Luciana de Mendes, entre outros. Aí a Jojo Tadinho, eu falei, quem? Quem? A Jojo Tadinho, musa? Não, peraí, gente. Musa não, né? Hello, né? Musa é a Sabrina, Luciana. Ela é uma excelente cantora. Mas pra musa não tem o perfil da Baile da Vogue. Só disse isso. Eu não falei nada da ideia dela de mal. Ela só não tinha o perfil de ser musa do Baile da Vogue. Só isso. Só isso. É. Porque musa, pra mim, eu vejo aquela mulher, né? Linda, maravilhosa. A Jojo, acima do peso. Tá tudo bem. Cantora. Tu já imaginou se a Val Marquiori chama ela de ratazana, como ela chamou a cariúcha de analfabeta, de pobre, de insignificante? Tu já imaginou? A Val Marquiori falou com toda educação e respeito.